Buenas! Estamos aqui nessa edição do Café com Zine. Guilherme Routes, psicólogo, trabalha na política de assistência social de Porto Alegre e também trabalha com psicologia humanista em um consultório clínico. Não deixe de nos seguir no nosso canal, em Gizine, e também nas nossas redes. Guilherme, aproveitando a questão de que tu trabalha na política de assistência social, considerando a conjuntura que a gente vive do momento, tipo crise econômica, um governo municipal, estadual e nacional, numa perspectiva mais liberal. Como é o teu trabalho e quais os impactos que tiveram na tua área de assistência social, especificamente em Porto Alegre? Esses dados que às vezes aparecem no Jornal Nacional, no Jornal da Record, enfim, na Globo News, na Record News, na Band News, que parecem tão abstrato dos 14, dos 15 milhões de desempregados que a gente tem no país, a gente vive isso cotidianamente. São muitas mães, principalmente, mas pais de famílias já têm acessado os nossos serviços aqui. Desempregados há mais de um ano, tentando viver com trabalhos informais, o que muitas vezes não é o suficiente para conseguir suprir com a subsistência da sua família e desesperados em busca, de alguma forma, de uma assistência para a sua família, algum benefício, seja ele eventual ou continuado, para poder, de alguma forma, garantir a subsistência da sua família. Então, é uma situação de desespero e esses dados que a gente vê na televisão, eles são bem reais quando a gente vai para os territórios trabalhar com essa política pública. A tal da Marolinha, na verdade, quando a gente vai para dentro dos territórios vulneráveis, é um tsunami, na verdade, e cada vez mais. Qual é a principal demanda que tu tem no teu dia a dia? O que mais chega para ti para atender? A fome, por exemplo, dentro da política de assistência social, é uma coisa muito marcante. E tem cada vez mais vindo pessoas com essa situação que é muito triste e nos toca. Há umas duas semanas atrás, vieram quatro pessoas na minha acolhida e elas começam com uma acolhida coletiva, para as pessoas trocarem informações, para a gente tentar estabelecer uma rede de contatos dentro da própria comunidade e depois a gente vai para o individual. Foram pessoas que não falaram nada, uma acolhida coletiva, e resolveram ir para o individual por uma questão de vergonha, de estar nessa situação de vulnerabilidade social agravada. E choraram. Algumas relataram, inclusive, uma questão de sofrimento psíquico avançado, com risco de suicídio, por exemplo, por uma questão de desespero, de sofrimento, por não conseguir dar de comer para a sua família e não ter o que comer também. Então isso é uma coisa que tem crescido muito, agora, do final de 2019 para o início de 2020. E isso é muito difícil de trabalhar. Esse foi um dia que emocionalmente eu fiquei bem tocado, foram quatro em sequência. E não tem como o profissional não sentir. A gente sente bastante. Mas é isso, de alguma forma, tentar articular alguma coisa, e, principalmente, no mínimo, ouvir aquela pessoa para que, de alguma forma, ela se enxergue como sujeito de direitos, pelo menos para poder relatar a sua história e do que ela está vivendo, do seu sofrimento. E o que tem como alternativas de serem feitas para tentar minimizar essa questão das pessoas em Porto Alegre passando fome? O que existe em termos de política pública e o que está sendo implementado ou o que poderia ser melhorado para evitar que tivesse essas situações em 2020 de pessoas na capital do Rio Grande do Sul passando fome? A gente poderia ter um aumento, de fato, de benefícios, de uma rede de serviços sócio-assistenciais mais articulada do que a gente tem, das redes de proteção que são intersetoriais, que conversam com a política de saúde, com a política de educação. Por sinal, faltam escolas para as crianças na Restinga. Eu nunca vi uma coisa dessas. Não tinha vivido isso em outros territórios que eu trabalhei. Sempre tinha vaga, hoje a gente vive isso lá na Restinga. O Conselho Estelar divulgou um dado na última segunda-feira que eles têm registro que 200 crianças que moram no território não conseguiram vagas em escolas do território. E as faixas etárias? Ensino Fundamental. Ensino Fundamental. Competência do município. Do Estado também, né? E o Estado também, na verdade, isso aqui em Porto Alegre é dividido, essa responsabilidade. Mas são isso. A gente poderia articular mais essas redes e tudo mais. Poderiam ter mais benefícios. A gente tem a questão da fila do Bolsa Família, que não sou eu que estou falando. É só o pessoal ir procurar na internet. A gente tem uma média de um ano para as pessoas começarem a receber o Bolsa Família hoje, com mais de um milhão de pessoas com dados oficiais do governo, que também não são dados disponíveis para a população. Inclusive, tem projetos hoje na Câmara para que esses dados sejam abertos como uma lei de acesso à informação. Enfim, são coisas que se discutem no âmbito das políticas públicas hoje. Alguém que está nessa situação de fome, passando fome, e não tem o benefício e procura, quanto tempo pode demorar para ela poder ter o benefício implementado? A média hoje é um ano. E a gente não tem como precisar, por exemplo, se daqui a três meses, como a gente precisava há cinco anos atrás, em média, em três meses, a gente não tem mais como precisar disso. E do que depende para tentar agilizar isso? O governo federal, como o Bolsa Família é um benefício federal, ele manda para os municípios uma cota, pelo número de habitantes, vezes o número de inscrição no cadastro único, com perfil socioeconômico para ser incluído nesse programa, que são pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza. Então, o governo tem acesso a esses dados, e aí ele vai ajustando a cota, que é a verba, para os municípios, conforme esses dados do cadastro único. O que falta é o governo botar mais dinheiro para esse programa, é isso? É o que falta. Ou, de alguma forma, tentar agilizar o acesso ao cadastro. Eles têm acesso, mas não sei como é que isso está centralizado, se está descentralizado, eu não sei como é que está esse acesso a essas informações. A gente sabe que tem algumas coisas no nosso governo federal que são bem contraditórias, mas o fato é que a gente vive isso nos territórios, e a gente não consegue precisar para as pessoas, olha, dentro de mais ou menos três meses, deve sair o seu Bolsa Família. A gente não consegue mais precisar isso. e a média é um ano. Guilherme, tu comentou ali, a respeito das demandas que tu recebe, muitas vezes tu tem a pessoa em uma situação, talvez de emergência, em termos de saúde mental, e que talvez até é em risco de vir a suicídio. O que tu tem para falar sobre esse tema do suicídio, considerando tu como psicólogo, também a experiência que tu tem nessa área de assistência social? A gente tem, dentro dos territórios, e é uma interlocução que alguns territórios fazem entre a Polícia de Assistência, junto com a Polícia de Educação, e principalmente a saúde, que é um programa previsto na saúde, que são as redes de atenção psicossocial. Isso é quando os serviços se reúnem para discutir fenômenos relacionados à saúde mental do seu território. O que a gente observa é que essas redes, em alguns territórios, estão mais organizadas, em outros estão menos organizadas. E isso deveria ter mais incentivo, inclusive com fomento financeiro, para ser organizada essas redes. Por que seria tão importante? Para a gente conseguir garantir, daqui a pouco, que a pessoa que vai numa colhida, por exemplo, num crasque da Política de Assistência Social, vai ter o seu acesso à saúde mental, a um tratamento digno de saúde mental, garantido pelo SUS, de forma imediata. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes isso não acontece. As filas do GERCON... O que é o GERCON? É um sistema informatizado de consultas da saúde. Porto Alegre hoje trabalha com o GERCON. Isso é uma coisa que já vem sendo incentivado, implementado em todo o Estado, a partir de 2015, 2016. Porto Alegre hoje tem grande parte das suas consultas do SUS, marcadas via GERCON. E uma das coisas boas que o GERCON traz, mas nem tão boas porque refletem os dados de realidade, é estimar a média do tempo de espera das pessoas para a fila para uma consulta com um especialista, por exemplo. Então o que isso acarreta, né, Zine? Como nós temos uma defasagem muito grande de saúde mental em Porto Alegre, de programas, de serviços que trabalham com saúde mental, CAPS, seja CAPS infantil, CAPS AD, CAPS para saúde mental, enfim, a gente tem uma gama de serviços que estão em falta. A gente tem a ESMA, que trabalha com a população adulta, e o ESCA, que trabalha com criança e adolescente. Isso. Então a gente tem uma redução em Porto Alegre dessas equipes, né, tem uma perspectiva de ampliação dos quadros, teve um chamamento de concurso nos últimos dois anos, aí vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas igual os CAPS, alguns abriram, agora nessa última gestão municipal, mas ainda muito aquém do que a gente necessita. Então isso superlota, por exemplo, as emergências psiquiátricas. Então a gente tem o postão da Cruzeiro ali com uma emergência lotada, inclusive sem leitos, com as pessoas dormindo com cobertor ou numa cadeira, esperando abrir um leito numa clínica que trabalha com internação psiquiátrica, né, e a PEI foi fechada recentemente. Então, enfim, a gente está só com um postão que trabalha com emergência psiquiátrica e tem uma superlotação porque não é feita a coisa lá no território. Por exemplo, eu trabalho na restrição porque não tem o número de especialistas, né, para dar conta da saúde mental nos territórios. Então, e quando a pessoa chega para uma internação psiquiátrica, por exemplo, a pessoa já está com uma situação de sofrimento muito agravada. Isso também aumenta o índice, por exemplo, de tentativa de suicídio. Porque se a gente conseguisse atuar preventivamente com saúde mental de uma forma a intervir no sofrimento antes de se estabelecer até um quadro de uma depressão enquanto uma psicopatologia, a gente conseguiria prevenir a internação psiquiátrica, conseguiria prevenir as tentativas de suicídio e, consequentemente, os suicídios é um conjunto de políticas públicas que tem que funcionar em diálogo, né, e tem que ser fomentado isso para a gente conseguir prevenir mais do que atender essas demandas. A gente tem que prevenir. Guilherme, além da questão do suicídio e de toda essa problemática de, talvez, amorosidade dessa resposta do poder público em relação à assistência e que pode, talvez, estar acarretando em incidências maiores de suicídio aqui na capital, outro tema que se pauta muito e que está muito relacionado com a questão de saúde mental é a dependência química, que está relacionada a tráfico de drogas ou álcool. Como é essa questão desse tipo de demanda no teu dia-a-dia, no teu trabalho em assistência social em Porto Alegre? Todos os dias. Todos os dias é o principal fator de vulnerabilidade territorial, né, a ponto de colocar pessoas em situações até de isolamento. Por exemplo, a pessoa tem que fazer um exame que só tem do outro lado, lá da avenida João Antônio da Civeira, que é o principal da região. Mas lá é controlado por uma facção e desse outro lado da avenida é por outra. E essas pessoas não conseguem, inclusive, fazer os básicos, então entram numa situação de isolamento que não conseguem dar conta sequer das suas questões de saúde. De crianças não conseguem ir para a escola que está matriculada, que é do outro lado da avenida. Enfim, coisas desse tipo. O tráfico de drogas é uma realidade e eu sinto dizer isso com toda sinceridade é que na guerra entre o Estado e as facções criminosas o Estado perdeu já faz muito tempo. Então, o que a gente tem que tentar fazer é minimizar com políticas públicas de prevenção. Mas se isso já tivesse começado lá na década de 80, com CIEPs e tudo mais, a gente já estaria atuando com prevenção há 40 anos, né? Que era o que o Brizola, o Darcy Ribeiro pregavam, né? A gente não trabalhou com isso. Era uma tentativa de, naquela época, com... no pós... êxodo das pessoas do interior para as capitais, de alguma forma entrar com uma política pública e garantisse a prevenção, né? Para esses jovens, para essas crianças que hoje são as pessoas adultas que a gente tem aí. E não foi feito e hoje a gente tem isso. Nessa guerra entre o Estado e o crime organizado, o Estado perdeu. Perdeu. Então, se a gente tentar fomentar mais políticas públicas que previnam isso, maiores as chances que a gente tem de construir, de minimizar isso no futuro. Mas o fato é esse hoje. E no teu dia a dia, tu tem algum contato dos impactos que tem na população pela ausência de saneamento básico? Sim, claro. O que que tu, na restinha, enxerga como... As ocupações, com certeza. Hoje, um dos grandes fatores de vulnerabilidade é a questão do saneamento básico. E cresce o número das ocupações lá naquele território. E não só lá, mas em todo o extremo sul de Porto Alegre, isso tem aumentado e saneamento zero, assim. A gente tem, em pleno 2020, século XXI, por incrível que pareça, pessoas que moram em bairros do extremo sul que dependem do caminhão-pipa para ter água para a sua casa. Isso se ela tiver uma caixa d'água para armazenar. Se ela tiver dinheiro para comprar uma boa caixa d'água, para fazer um bom sistema para armazenar essa água. Porque senão o caminhão-pipa passa e não vai nem abastecer. Essa pessoa vai ficar sem água. Aí vai depender se vai conseguir fazer um poço, se não vai, se tem uma solidariedade, uma organização comunitária, porque daí vai para a caixa da comunidade, enfim. Mas em pleno 2020, a gente tem pessoas que dependem do caminhão-pipa em uma capital, uma das principais capitais do Brasil. E isso é um fato. E com 170 quilômetros de fronteira com o lago Guaíba, né? É. Ao longo de Porto Alegre. E no extremo sul ainda tem um contato do Lami, do Belém Novo, muito próximo ali. Inclusive, para lá chega a ser baunhável, né? Bueno, queria te agradecer muito pela... Tu ter topado de vir conversar e ter esse café com o Zine. Queria também aqui te deixar um mimo da bandeira de Água é Vida, né? E também se quiser aproveitar e deixar um jabá aí, divulgar um pouco o trabalho da psicologia humanística, onde quem tiver interesse de poder vir a ser atendido com a tua metodologia, como pode te encontrar. Eu trabalho, então, com consultório privado na Zona Sul, no bairro Tristeza, tá? Meu contato... Depois, se tu puder botar até no post, alguma coisa assim... Ah, claro, a gente bota lá na rua. Vou querer te agradecer, assim. E a psicologia humanista trabalha com o potencial humano, né? Mesmo em qualquer situação que a pessoa se encontre, de alguma forma, se a gente conseguir acreditar que a pessoa tem esse potencial e deixar ela simplesmente botar esse potencial pra fora, ela vai, de alguma forma, alcançar. E não é o potencial que eu imagino pra ela. É o próprio potencial dela. E que nem eu e, muitas vezes, nem ela saem. Mas tá dentro dela. E não depende nem de mim. Eu sou um mero facilitador desse processo. Então, é assim que a gente trabalha, seja até às cinco da tarde no CRAS, mas também no consultório, assim, acreditando no potencial de cada pessoa, de cada família, de cada comunidade. Vai, genial. Muito obrigado, Guilherme. Falou. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme.